Olá pessoal, hoje neste vídeo eu estarei compartilhando com vocês o plantio de mais uma muda de jabuticaba enxertada. Essa muda aqui é da variedade jabuticaba de cabinho. Essa muda também foi adquirida com seu juraí alves. A maioria das mudas que eu comprei aqui para plantar aqui no sítio, foram adquiridas com ele. É uma ótima pessoa, um ótimo vendedor. Para você que gosta de adquirir mudas de frutíferas raras, difíceis de encontrar, vale a pena você entrar em contato com ele e ver se ele tenha essa muda, essa frutífera que você está procurando. É uma ótima pessoa, vale muito a pena adquirir as mudas dele. Essa muda é uma muda enxertada, como eu já disse. Enxertinha perfeita aqui. É uma muda bem grande já, gente. Já está perto de começar a produzir já essa muda. Ela deve ter mais ou menos um metro de copa, fora o torrão ali. Uma muda bem grande, uma muda linda, como vocês podem ver aí. E será mais uma variedade aqui que vai fazer parte da minha coleção. Já são mais de 20 variedades que eu tenho plantado aqui no sítio. Pessoal, de volta aqui com o vídeo, já fiz um buraco aqui, um berço bem grande, bem maior que esse torrão aqui dessa muda. Vou utilizar como adubo 300 gramas de orgamax fossa, que é um adubo próprio para plantio. Como vocês podem ver aí, a cove é bem maior que o torrão aqui da muda. Vou utilizar 300 gramas desse adubo, gente. Vou jogar aqui em cima da terra. Vou jogar um pouquinho a mais. Então, vamos lá. Coloquei um pouco de terra aqui no fundo do buraco, gente. Terra já com adubo. Agora eu vou abrir. Cortar aqui esse vaso para retirar o torrão da minha muda. Coloquei um pouco de terra. Coloquei um pouco de terra. É importante que a gente não quebre esse torrão aqui quando a gente for fazer o plantio das nossas mudas. Se esse torrão aqui quebrar, pode ser que a gente venha perder a nossa muda. O muda já está no buraco. Agora eu vou preencher esses espaços com essa terra adubada. Vou fazer uma espécie de meia lua aqui, para a água não escorrer quando a gente fizer rega. Por último, pessoal, vou jogar um pouco de água, um regador de água. A terra já está molhada, mas é sempre bom, após plantio, a gente regar com abundância. Olha só, gente, como vocês podem ver, aqui eu tenho irrigação neste local onde eu plantei essas mudas. Essa muda, no caso, para lá tem vários pés. Todos eles têm irrigação. Deixa eu aproximar aqui para vocês verem. A buticaba é uma planta que gosta muito de água. Todas as vezes que não estiver chovendo, um dia sim, um dia não, ela vai ser irrigada para essa irrigação aqui. Aqui tem outros pés que eu plantei há alguns meses atrás. Essa aqui é peluda de cruz, está linda também. A buticaba é muito rara, nativa aqui do estado de Cristo Santo. E lá tem outros. São várias pés de outras variedades diferentes. E é isso, gente. Muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Para quem gostou do vídeo, que curte esse conteúdo, gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aí no canal, dê um like. E ative aí o sininho de notificações. Fiquem todos com Deus. Que Deus nos abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.